Todos os dias, as notícias que chegam até você percorrem um longo caminho. Afinal, elas desconhecem distância e vêm de todos os lugares. E uma grande equipe está mobilizada em nossas redações e nas ruas para mostrar no RBS Notícias tudo aquilo que interessa a população catarinense. Me interessa o assunto que mexe com a minha vida. Eu me interesso por esporte. Eu me interesso por séries especiais. Por curiosidades e fatos importantes. O que tem no nosso dia a dia. Eu me interesso por notícias de todo o estado. Do vale, do norte, do sul, do oeste, da serra. O estado todo tem espaço garantido no seu telejornal do começo da noite. Grandes temas e assuntos exclusivos que podem mudar a sua vida. Tem ainda a previsão do tempo. Você quer saber se vai chover, fazer sol, frio ou calor para planejar o seu dia. RBS Notícias. Mais do que um telejornal. Um espaço feito para integrar Santa Catarina pela informação. RBS Notícias. Mais do que um telejornal.